Olá, boa tarde, minha gente. Gente, eu até ia sair. Eu ia dar uma saída, mas tinha um sol maravilhoso de manhã, mas agora tá nublado. Não tá vista de milhões. De jeito e qualidade. Não sei se vocês lembram, mas domingo, quando eu fiz um vídeo, eu falei pra vocês, né, que tinha passado uma ambulância aqui, a mil, né. Daí, quando o meu marido chegou, ele disse que tinha falecido um senhorzinho, do nada, né, tava assistindo televisão, e o papai do céu chegou e disse, ó, tá na hora, vamos, né. Aí, hoje, tava eu aqui, limpando a minha cozinha, fazendo minhas coisas, né. Aí, passou uma ambulância pra lá, depois, passou uma diferente pra cá. Daí, minha gente, eu fui no mercado. Quando eu tô lá no mercado, vou buscar o sachê do, das guriazinhas, né, e eu não sei mais o que que eu ia comprar. Quando eu saio aqui, a ambulância tá parada ali, no 447, né. Eu fiquei olhando, eu digo, ué, não era a dona Eva, da minha vizinha de frente, que tem 92 anos, mas é uma pessoa, assim, saudável, graças a Deus, bem saudável. De vez em quando, ela tem problemas de pressão, mas, ela tem a Unimed, aí, vem aqui e tal. E eu achei, assim, tão, tão, né. E aí, eu perguntei pra... pra Gué. Eu digo, Gué, quem é que tá precisando de ambulância? Aí, ela disse, ai, a Regina faleceu. Gente do céu. Me deu um trimelique nas minhas pernas. Me deu, assim, uma coisa tão ruim, tão ruim, né. E... Ela não estava doente. É... Uma senhorinha que... Sempre em atividade. Ela se aposentou, continuou trabalhando. O marido dela faleceu depois que nós... Faz o que? Uns oito anos já. Faz... Treze ou é catorze que nós compramos aqui. Então, faz uns oito anos que o esposo dela faleceu. Ele... Tinha muita diabetes. Ele tinha muita diabetes. Tá rotando. Minha filha. Minha filha. Ave Maria. Minha filha. Daí, minha gente, eu fiquei tão... Tão chocada com aquilo, sabe? E... Aí, eu tava comentando com o meu marido que nós temos que fazer algum tipo de exercício. Porque, tu vê, eu tenho 67. Ele também tem... Não, ele tem 66. Sou um ano mais velha do que ele. E... Nós somos muito sedentários. Nós não fizemos... Nada de... De caminhada. Nada de exercício físico. Nada. Ou a gente tá sentado ou a gente tá deitado. No inverno, minha gente. No inverno. Porque no verão, a gente... Olha. A gente nem enxerga a cama pra se deitar depois do meio-dia. É... Devido ao calor. E no inverno, tu vê, eu tô aqui sentada perto da porta, mas com a vidraça toda fechada. Porque, além de tá nublado, o vento que tem lá fora é cortante. É cortante. Então, assim, o máximo que a gente pode ficar dentro de casa, nós que somos idosos, né? Porque jovens, vocês sabem, é outra coisa. Principalmente eu, que tenho problema de... 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 rinite, sinusite, de bronquite asmática, né? Quanto mais eu... Quanto menos eu puder sair, né? E daí ele resolveu, porque nós tínhamos uma... uma... é... uma esteira, né? Nós tínhamos uma esteira. Mas a esteira dava mais... mais... gastava mais com conserto do que exercício. Então, ele resolveu aí comprar... Ele vai... e agora de tarde. Mas como o tempo tá assim, ele só vai amanhã de manhã. Ele disse que vai... amanhã de manhã, na hora que abrir o solzinho, ele vai. Vai comprar uma... bicicleta ergométrica pra nós. Aí a gente vai fazer assim. Enquanto um tá assistindo televisão, o outro tá ali fazendo uma bicicletinha ergométrica, um exercício, né? Eu tenho bicicleta, minha gente. Bicicleta, comum, normal. Tem a minha, tem a da minha filha, tem a da minha neta. Mas eu já não... eu não confio muito mais no meu taco, não. Eu não vou ser boba e dizer que... Ai, porque eu vou andar pra cima e pra baixo de bicicleta. Se eu disser isso, eu vou mentir. Eu não sou de estar mentindo, não. E... Mas que nós vamos fazer alguma coisa pra gente se movimentar, ah, isso eu vou. Ele só não vai agora de tarde, porque além de estar nublado o tempo, tem um vento muito frio na rua, e daí tu vê, ó, nós almoçamos, ele foi lá deitar. Tô aqui eu sentada assistindo a novela, né? E... É come e dorme, come e dorme, só come e dorme, né? E é isso aí, né? E hoje eu não vou fazer vídeo de gracinhas, não, porque eu sou... sou uma pessoa que... eu gostava muito da Regina. A Regina é uma pessoa super bacana. Tadinha. Fiquei louca de pé, não. uma surpresa, assim, pra vizinhança toda, né? É muito triste. E... eu quero fazer uma ressalva aqui, que ontem eu ouvi alguém falando o seguinte, né? Ah, mas eu ouvi a Madu dizer que toma clonazepam. Não, eu não tomo clonazepam. é... eu tomo... às vezes, quando eu me acho necessário, eu tomo um diazepamzinho de 5 miligramas. 5. Ah, porque tem que ter receita azul. Não. O meu farmacêutico aqui, ele me conhece, ele sabe que eu não sou viciada, ele sabe que eu não... não tomo, é... por vício, né? E nem tenho necessidade. Só que eu comprei, deixa eu só explicar pra essas pessoas que não entendem, né? Tem certas situações na vida da gente que você se enerva, você fica... você fica nervosa, você fica agitada. É... agora você pense o seguinte, se ponha no meu lugar. você... um mês, um mês, dentro de casa, dentro de casa. Chuva, 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 chuva. Você só... só vendo na televisão notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Amigos e parentes perdendo tudo. É... gente, pessoas perdendo vidas. Aí eu me... eu pergunto pra você, se você se visse numa situação dessas, você ficaria tranquila? Eu acho que não, eu tenho certeza que não. É... E eu achei bom... É... porque eu tava tomando um chazinho de cidró, chazinho de erva doce, e nada disso me... fazia eu relaxar, viu? Então eu comprei sim, diazepam de 5mg, é só pra tranquilizar, não é pra dormir. Eu não preciso de receita azul, porque eu não... eu nunca frequentei psicólogo, psiquiatra, neurologista, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, até hoje eu não precisei, não tenho problema nenhum de nervos, até sou calma demais, só que, é... na situação que todo o Rio Grande do Sul estava, e ainda estamos passando, porque não tá nada normal, graças a Deus, a chuva parou, né? Mas é isso aí, é... não sou viciada, não tenho médico pra esse tipo de coisa, nunca vi nenhuma tal de... de receita azul, como a pessoa falou, não sou viciada. Eu, de vez em quando, quando eu me enervo por alguma coisa, isso é lá, de vez em quando, eu tomo sim, só pra me acalmar, viu? Mas não que eu precise, é só por frescura minha mesmo, né? E mudando o assunto de pau pra cacete, eu tenho que dar parabéns a um certa... a um certo resenhista que meteu pau numa outra resenhista, mas numa resenhista... Gente do céu! Olha só! A pessoa falou mal, mas mal, mal, da Fradona, falou do Moab, falou do Marcos, falou da... 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 olha, aí quando viu a Marta dizer que ia processar, ela botou o rabinho entre as pernas e começou a bajular, começou a bajular, né? Na época, eu até disse assim, ó, eu falei, eu digo, tô falando, eu falei pro compadre que baixasse a bola, que ainda ia estourar pro lado dele, não que eu estivesse dando... graças a Deus que ele estava sendo processado, porque isso, nem processo e nem strike eu não desejo pra colega nenhuma de plataforma, porque nós estamos trabalhando. É que... eu, na época, eu fiz aquele vídeo eufórica, com raiva do compadre, porque ele disse, ó, eu avisei, eu avisei, né? Mas, vamos ver, eu acho, eu acho que ainda é só um modo de cala de boca, eu não acho que houve processo, não acho que houve, né? Mas, a criatura lá da Paraíba, a sobrinha do Lampião, está revoltada, está muito revoltada, porque o Moab Afrão ofereceu entrevista para o resenhista, só faltou botar uma bandeja, assim, de café, com uns biscoitinhos, né? É, recebeu muito bem na live, é, parabenizou pelo trabalho, o periceiro disse, só pediu para ele pegar menos pesado, né? Mas, a tiazinha, né? Essa, a paraibana, a sobrinha lá do Lampião, ela quer aparecer, né? Ela quer aparecer, ela já botou até a Bíblia em cima da cabeça dela, e dançou um, um candoclê lá, para ver se chama atenção. Aí, como não chama atenção, de coisa? gente do céu, a mulher está puxando um saco, e o outro resenhista disse o seguinte, que está achando, que a filha, a sobrinha do Lampião, está apaixonada pelo Moab, agora o pau vai troar, é para tu, criatura do céu, se tu queria arrumar treta, olha, tu arrumou, tu arrumou treta, olha, com quem menos tu devia, e eu fico como? Só observando. Então, tá, minha gente, é isso aí, viu? Por hoje é só, se der para mim, um pouquinho lá no velório dela, eu vou, se não der também, eu não vou, né? Porque está muito frio, eu não sei se vai ser aqui, ou se vai ser fora, porque eles são de fora, de um lugar de fora, não sei que lugar é. Tá bom, minha gente? Boa tarde, vou fazer um cafezinho, para esquentar, e é isso aí, filha, dá boa tarde aqui, pessoal, vamos dar boa tarde? Ó, aqui ó, de roupinha, de frio, a outra está lá embaixo das cobertas, esse mês, se Deus quiser, ela vai ser castrada, né, minha filha? Diz tchau, pessoal, não esqueça de deixar o joinha, não esqueça de deixar o joinha, tchau! tchau, 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 tchau Ah!